Quando eu saí desse primeiro curso, que era o curso de programação, que era mais pesado em programação, eu fui para o mestrado, que é lá que eu criei o Pixel. E esses eram dois anos, esse primeiro foi um ano. E aí eu consegui entrar no mestrado com o curso de psicologia. E nesse outro, todos os cursos tinham minigames, jogos, projetos, né, de universidade. Eu saí desse curso de programação com um projeto final, que era bem depressivo. Assim, era para ser um tema sério, então tentei fazer o meu primeiro terror. Hoje eu descobri que não dá terror para mim, e realmente só dá comédia. Todo mundo riu, todo mundo riu, foi um sucesso, o jogo de terror. Todo mundo da sala rindo, rindo, chorando. Apresentação do jogo, de tão engraçado que ficou, e era para ser um tema bem pesado. Jogo de terror, que você morreu, mas você não sabe que morreu. Aí ficou uma comédia, mas é realmente, teve esse primeiro projeto. Aí depois eu fui para o curso de mestrado, que eram dois anos. O primeiro ano foram cinco projetos, então eram projetos menores de cinco, cada um uns quatro meses, seis meses. E aí lá teve um de celular que eu fiz, era um projeto menor, que é boneco louco. Eu descobri que lá que eu tinha um design peculiar, e os ingleses são bem diferentes dos brasileiros. Eu descobri lá que realmente as apresentações de projetos, imagina, está lá, são oito pessoas na turma, cada um apresenta seu jogo. Olha, esse aqui é o projeto, vocês não têm que fazer um jogo em cinco semanas, que é uma narrativa interativa. Você tem que fazer uma interação e ter uma narrativa, e a narrativa progride depois dessa ação. Aí meus colegas mostrando, né, cada um mostrou. Um era assim, aparece um monte de criminoso, você foi estuprado, você está na polícia, você tem que decidir quem foi o estuprador. Sabe, na delegacia que tu vai identificar. Aí tinha um outro projeto, você está com uma arma, aí você vê a mira. Aí tem um nativo americano, você tem que matar ele. Eu, gente, coisa pesada. Aí o outro era, você é um assassino, a casa está toda preta e branco, mas está todo vermelho. Tipo assim, uma coisa meio... Aí você tem que descobrir que, na verdade você descobre que você está atrás do assassino, você descobre que você é assassino. Resumindo, eram todos bem pesados, temas pesados. Aí lá vou eu, boneco louco. Um boneco de Olinda está pegando fogo no carnaval. Um boneco de Olinda está pegando fogo no carnaval.